E aí galera, a receita de hoje é o xarope do fruto do gravatar, um xarope que traz um benefício tremendo para a sua saúde e convido já você para ir comigo buscar esse fruto aqui na Serra do Mar, na Mata Atlântica. Vamos lá galera, todo mundo comigo? Tá aprovado o xarope, o xarope ficou muito gostoso. Vamos lá todo mundo aqui ó, tô chegando aqui já na, tô pela costa aqui do Atlântico. Depois vou entrar um pouco aqui para pegar o fruto moçada, tô me pegando as coordenadas aqui pela busca e vamos lá todo mundo comigo, encontrar o fruto do gravatar. Vamos lá todo mundo. Não é época não galera, depois por sorte eu encontrei esse caixa aqui. Engraçado galera, o gravatar dá muito no cerrado. Mas também a gente encontra aqui pela Serra do Mar. Vim acolher ele ali gente, tem muito espinho. Parece com um pé de abacaxi, mas não tem nada a ver o fruto galera, com abacaxi, acredita? Até eu tava meio confuso achando que era abacaxi de raposa, mas não tem nada a ver. Abacaxi de raposa é bem ácido, muito azedo, tem muita vitamina C. Esse não galera, olha aqui. É difícil encontrar, não é época não moçada, agora não é época, mas consegui colher esse aqui. Com esse caixa aqui eu vou fazer o xarope né. Gente, é um xarope que traz um benefício tremendo pra sua saúde. Gente, eu não vou falar os benefícios que ela traz, se eu sei que é um benefício tremendo que esse xarope traz pra sua saúde. Asma, bronquite, febre, gripe, por um monte de coisa. Até eu tava conversando com um indígena aqui do lado, que ele falou que eles usam muito o xarope do gravatar. Não é tanto chá não, eu vou fazer um xarope do gravatar. Gente, ele é duro pra tirar, parece um coquinho. Ele tem umas sementes por dentro. Gente, ele é assim porque ele fica no tempo, mas tá bom. Tá bem maduro mesmo, ó. Ele fica assim com a casca manchada. É duro, moçada, não é? Ele tá bem maduro mesmo. Parece um coco, mas não é coco. O pé parece um pé de abacaxi, mas não tem nada a ver, o cheiro não tem nada a ver com abacaxi, galera. É um pouquinho azedo, meio adocicado, meio ácido. Mas não é tanto assim. Se eu sei que esse fruto aqui, o xarope, faz um bem tremendo pra sua saúde, moçada. Pra quem sofre de asma, bronquite, quem tá gripado, quem tá enfermo, ok? E é fácil fazer o xarope, moçada. Viu? Olha isso, o preto dentro, galera, é a semente. A semente é bem dura, moçada. Dura, você tem um perfumezinho. Gente, é uma fruta que a gente não pode falar, parece com o pé, parece com abacaxi, mas não tem nada a ver com abacaxi. Isso aqui chama gravatar. Gente, pra esse xarope aqui, eu vou usar quatro colheres, quatro colheres de mel. E vou deixar cozinhar aqui por uns 25 a 30 minutos. E vou deixar fechado aqui, só vou abrir amanhã de manhã. Aí o xarope já tá pronto, né, moçada? Vou deixar aqui por 25 a 30 minutos. E vou deixar fechado aqui, deixar fechado aqui dentro. Pega pressão e só abre amanhã de manhã, ó. Vou fechar aqui e guardar. E só abrir amanhã de manhã, ok? Gente, é muito fácil. Tem um perfumezinho gostoso, moçada. Tem um perfume bem gostoso. Deixar isso aqui por 30 minutos. De 25 a 30 minutos, ok? Galera, agora já pega um pano aqui limpo. Tá vendo? Esse pano tá limpo, galera. Limpo, nunca foi usado esse pano aqui. Aí você pega ele e leva pro micro-ondas de potência alta no saquinho. Pra matar todas as bactérias que tiver nele, né? Pra matar todas as bactérias. Você leva ele no micro-ondas, no saco. Aí você deixa por um minuto, moçada. Fazendo a higienização no pano. Ó a fumaça saindo. Tá quente, pá, caramba, isso aqui, viu? Muito quente. Tá pelando isso aqui, moçada. Tá pelando mesmo. Agora, gente, eu vou abrir lá. E vamos ver. Aí eu vou macerar ele um pouco aqui. Tá vendo? Olha como ficou. Deixei a noite. Cozinho por uns 25 a 30 minutos. Agora eu vou macerar ele aqui. Ele tem uma semente bem dura, moçada, dentro dele. Bem pretinha e dura. Tá vendo como que eu deixo? Vou macerando ele. Já tá pronto o xarope. Não é pronto. Mas assim, depois eu vou botar ele aqui mais uns 5 minutinhos depois. Gente, esse xarope aqui traz um benefício tremendo para a sua saúde. Se você tiver aí na sua região, o gravatar, faça esse xarope. Você vai ver que benefício tremendo ele vai trazer para você. Quem tá com gripe, tem asma, bronquite e outras coisas a mais. Ok? Agora que eu vou espremer aqui. Gente, é uma cor tão bonita. Desse xarope, ó. Vai render pouco, moça. Não vai render tanto, não. Que era pouco fruto que eu trouxe. E coloquei menos de um litro d'água na panela de pressão. Tá vendo? Gente, então perfumesinho gostoso. E aqui vou, galera, acrescentar duas colheres cheias de melaço de cana de açúcar, ok? Tá vendo? Duas colheres bem cheias. Não fica doce não, moça. O xarope vai ficar bem melhor mesmo. Olha aqui, ó. Aqui eu vou levar ele de novo. Vai ferver um pouco. Uns 5 a 10 minutos. E tá pronto já o xarope aqui, moçada. Aqui já tá pronto. Espero que vocês gostem do vídeo, ok? Vai. Um beijo, um abraço bem gostoso pra todo mundo. Se você tá navegando aí pelo YouTube, vai lá, se inscreve no canal, deixa aquele joinha. Vem fazer parte da minha família, que eu vou ficar feliz pra caramba em saber que você faz parte da minha família. E eu faço parte da sua família também. Olha aqui, o xarope tá pronto. E aqui é só guardar depois. Deixa esfriar e guardar. E consumindo ele aos poucos. Isso vai trazer um benefício tremendo pra sua saúde, ok? Vai. Um beijo, um abraço bem gostoso e fui. Beijo.